E aí Débora, tá fazendo o que aí? Te espero agora. Bora ali, mas eu? Bora. Débora, é o seguinte, tô te levando pra um lugar ali, esse lugar você só vai descobrir porque a gente chegar lá e também o que a gente vai fazer lá, você só vai descobrir lá. Tô com medo, o que que é? Calma, calma, calma que já já você vai descobrir, mas não é uma coisa assim de se preocupar, quer dizer, depende, eu devo me preocupar com o que a gente vai fazer hoje. Já estamos chegando aqui, galera, e já já vocês vão descobrir o que a gente vai fazer aqui hoje e também eu preciso descobrir se ela sabe fazer o que a gente vai fazer hoje. E o pior que tá formando chuva ali e qualquer coisa vai chover e já era a gravação. Olha só, galera, como é que tá formando chuva, ó, eu acho que vai descer um Toró logo, logo, então não vai dar nem pra gravar, mas vamos lá. E acabamos de chegar no local aqui... Acabamos de chegar aqui, deixa eu descer aqui do carro rapidinho, eu já vou explicar pra vocês o que a gente vai fazer aqui. Pode sair aí, Débora, chegando no local de sempre que eu sempre gravo, o vento deve estar um pouquinho ventando aí, mas é normal. Débora, eu preciso te fazer uma pergunta e quero que você seja bem sincera, tanto pra mim e tanto para o pessoal de casa. Você tá pronta? Tô. Pronta, pronta, pronta? Pra quê? Uai, já já você vai descobrir. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Você confia em mim? Você confia em mim? Confio. Certeza? 100%? Não sei se esse vento tá atrapalhando, mas eu também preciso confiar em você porque isso é uma coisa séria. Não sei o que você tá pensando aí, mas é uma coisa que tá aqui no meu coração e eu preciso te falar que eu preciso confiar em você para isso dar certo, entendeu? O que você pensa que é? Eu não sei, velho. Tá passando alguma coisa aí na sua cabeça. Eu não tenho nem ideia. É o seguinte, para o pessoal de casa aí que tá acompanhando e não tá entendendo nada, primeira dica aqui, tanto pra você de casa e tanto para a Débora que está aqui, ó. Olha a mãozinha dela no pulso. Que chique, meu Deus do céu! Ó, Débora, é o seguinte, tá vendo esse carro aqui? Ah. O que você achou? Bonito. Bonito, né? Agora, a pergunta que não quer se calar, quer dizer o que a gente vai fazer aqui. É o seguinte, Débora Franco, não sei o resto do seu sobrenome. Você sabe dirigir? Sei, mas eu não sou profissional não. Que nível, de 0 a 10, que nível é o seu de dirigibilidade? 5. 5? Mentira! 6? Meu Deus do céu! Eu perguntei de 0 a 10 o nível de... É porque, tipo assim, eu aprendi a dirigir na aula de escola e não é carro automático. É manual? É manual. Mas manual é mais difícil que automático. Mas automático eu tenho que aprender também, porque é diferente. É mais ou menos, tipo assim, é quase a mesma coisa, só que eu acho mais fácil ainda carro automático. Você é habilitada? Eu fiz a prova a primeira vez e fui reprovar. Meu Deus do céu! Mas foi só porque eu não olhei no retrovisor, então. Só porque você não olhou no retrovisor se foi reprovada? Quer dizer, eu acho que eu olhei, mas ela falou que não. Olha, galera, é o seguinte. Eu tô começando a ficar preocupado. Porque a pessoa não é habilitada. Diz que de 0 a 10 o nível de dirigibilidade é quanto? 6. 6? Em carro automático deve ser 6. E no manual? Ah, aí é 8. 8, ó. Tá melhorando, tá melhorando. O que eu tô querendo te fazer? É uma proposta? Espera aqui, chega aqui, chega aqui. Deixa eu começar mais próximo com você. Olha só, que bonitos os dois. Quem é mais bonito? Eu ou Débora? Bota aí. Eu acho que é eu. O que você acha? Eu sou mais bonito, eu sei. Quem é menos feio? Quem é menos feio nós dois? Eu, né? O que vocês acham, galera? Eu ou Débora? Qual é o menos feio? Volta aí, ó. Deixa eu fazer um close. Vamos fazer um na passarela aqui primeiro, que eu já vou contar o que a gente vai fazer. Vai lá, vem vindo andando assim, ó. Vem vindo andando de lá aqui, ó. Igual se você estivesse na passarela. Modelo. Quem não sabe, Débora é modelo, viu, gente? Deixa eu só acender a luz aqui daqui. Vamos ver se tá gravando certinho, tá? Vai lá, na passarela, Débora! Dá uma voltinha. Olha só, olha só, gente. Vocês acharam o quê? De 0 a 10 essa voltinha dela, essa andada aí de modelo. Qual é a votação que vocês votam nela aí? Já deixa aí nos comentários, que agora é a minha vez. Grava eu aqui na passarela e vê se de 0 a 10. Se liga. Ó o andar do pai. Calma aí, calma aí. Que eu... Você tá ligado, né? Vai, tá filmando? Tá. Ó, era a passarela, ó. O que você achou? 0 a 10? É mais modelo que eu. Não tropeçou na pedra, igual eu. Tropeçou na pedra? Eu tropecei no chão. Ó, vota aí primeiro já na passarela quem foi melhor. Se foi eu, se foi Débora aí. Vota aí quem foi melhor. E o vento tá pegando aqui. Eu não sei se tá pegando o áudio, se o áudio tá bacana. Mas vota aí de 0 a 10 quem foi melhor na passarela. E agora vem o que eu queria te dizer, Débora. Você tá preparado? Tá? É uma coisa séria. É uma coisa do fundo do coração. Você já imaginou o que foi? Bora, bora. Aham. Quer um peido pra quem tá cagado. O que você acha que é? É, eu acho que você vai querer que eu dirijo o carro. Pode ser que dá mais ruim, mas... Galera... A gente deixando claro que se quebrar, eu não tenho dinheiro pra pagar, viu? Ó, é o seguinte. É isso mesmo que você tá pensando. Eu tô pensando em fazer o seguinte. Já que você não sabe andar de carro automático, eu vou te ensinar a andar no carro aqui. Com certeza, né? Você não vai entender. Mas eu tô com medo de você bater no poste. Porque aqui tem muito poste. Deixa eu filmar aqui. Ó, olha o tanto de poste que tem aqui. Mas eu não sou barbeiro assim também, não, né? Abre-maria bate no poste. Eu vou ter que subir na calçada pra andar no poste. Não, é, ó. Aquele lá da esquina, não precisa, ó. Você ir direto lá, você já dá uma postada lá. Você tá pronta, Débora? Você vai me ensinar? Uai. Eu tô pensando em te ensinar aqui. Dirigir aqui no carro aqui, porque... Pra quem não sabe, isso aqui é automático, galera, ó. Deixa eu mostrar o carro. O carro tá bonitinho, né? O que vocês acharam desse áudio aí, ó? É bonito? É bonito. Débora, ela foi reprovada na autoescola. Quem já foi reprovada na autoescola, vota aí embaixo também. Quem nunca fez também habilitação, essas coisas aí. Fala aí também nos comentários. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Será que Débora vai conseguir andar nesse carro aqui? Ou se ela vai bater no poste? Deixa aí nos comentários. E vamos fazer o seguinte, Débora. Eu tomei na dúvida se eu vou fazer isso com você mesmo. Se a gente vai ensinar a andar nesse carro. Mas para isso, eu vou deixar com o pessoal de casa. Se eles votarem, falarem. Nathana, ensina Débora a andar de carro e tal. Vê se ela bate no poste, se ela não bate. Eu vou deixar com o pessoal de casa. Vamos bater uma meta aqui de like. Fala aí uma meta de like para você dirigir o carro ali. Mil likes. Mil likes? Então tá lançado. Se o pessoal de casa aí deixar mil likes, o que eu vou fazer, Débora? Vai me ensinar a andar de carro. E lembrando que eu não arco com o seu bater o carro, alguma coisa assim. E sabe o que é o problema? Começou a chover. E o carro, a capota tá aberta. Então, vamos fazer o seguinte, Débora. Mil likes e eu te ensino a andar de carro. Fechou? Fechou. Então, dá um abraço aqui. Fechou? O que você achou? O que é mais bonito? Deixem nos comentários também, ó. Ó, que bonitinho. Meu Deus do céu, eu sou mais bonito. Começou a chover aqui, a gente vai já fechar. Entra aí, entra aí. É porque eu tenho que... Começou a chover aqui, vai fechar a capota. Se bater mil likes, eu vou ensinar ela a dirigir. Se não bater, eu não vou ensinar porque eu tenho medo dela bater no poste. Olha só aí, ó. Já pensou esse carro bater no poste? Meu Deus do céu. Pois é. Eu ia chorar. Você vai pagar se bater? Não. Não, aí também não, é? Não vou pagar. Aí também não. Tá gravado, viu? Não, se bater. Opa, tem que fechar a capota. Mas eu não vou bater, não. Pera aí, pera, deixa eu fechar a capota aqui que a gente já continua conversando. Cadê a chave do carro? Segura aqui, Débora. Meu Deus do céu, tá começando a chover. Segura aqui, tá gravando. Grava aí, grava. Não, 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 tá pegando. Tá molhando tudo, gente. Fecha a capota. Fecha. Meu Deus do céu, Débora. Fecha aí que tá molhando. Calma. Pera aí que tá fechando, tá fechando. Grava aí, moço. Tá molhando. Ai, meu Deus do céu, fechou a capota. Vai chuva. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Ai, que gelo. Começou a chover aqui, galera? Foi igual no começo, eu falei que tinha previsão, grande chance de chover. E olha só como é que tá, mano. Chovendo até demais aí, ó. Mas é isso. Então, mil likes e eu vou ensinar a Débora a dirigir. Tá lançado o desafio, fechou? Obrigada. Manda o pessoal deixar o like aí. Deixa o like aí, gente, pra me bater... Ups, andar no carro de nação. Vocês viram o que ela falou. Deixa o meu like pra bater no poste. Não, eu acho que eu vou cancelar esse vídeo. Não, só andar. Não deixa o like, não. Eu não sou barbeira, não. Vai dar certo. Não deixa o like, não, galera. Eu tô com medo dela bater no poste. Não tem seguro, não, viu? É, vamos fazer, né? Porque... É, por via das dúvidas. Então é isso. Não deixa o like, porque se deixar o like... Deixa o like, por favor. Vocês vão deixar o like ou não vão? Vai. Nós se vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu, falou aí. Tchau.